Quatro, vamos embora Guerreiro, vamos embora Cinco, seis, sete Um, dois, três, perfeito Oito, um, dois Eu vou calar, ela nem sofre, gente, a cara é de diva Quatro, cinco, seis Eu vou que ela se sofre Sete, oito Um, dois, três, nove Um, dois Três, vamo Quatro, tá lembra, cinco Seis, vambora É isso. Vem, vem, vem. Tá lindo que vem, tá lindo que vem. Um. Dois. Vamos embora. Um. Vamos lá. Isso. Isso. Coisa linda, vamos embora. Isso. Rota. Um. Dois. Três. Dois. 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 Vamos embora, vamos embora. Vamos buscar. Bora. Sem medo. Oito. Uma. Boa. Dois. Bora. Da. Dois. Ah. Dois. Um. E aí. Vamos lá. Vamos lá.